2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Aí mano, quem gosta desse bagulho tá ligado Nós sempre faz aí, faz dois anos que a gente vem comemorando Ano passado lá no Face Mas aí, o tema é Festa Junina Bora falar de Festa Junina Tem muita coisa que acontece na Festa Junina, né véi? Muita coisa dá pra ser falada sobre Festa Junina Valeu, valeu Lembro da época de escola Eu na Festa Junina e desejo dar o mesmo panorama pra minha filha O foda é que a festa acabou Eu saio na rua, os cara ainda acha que eu tô formando quadrilha Aí é foda, fica complicado Mas a Festa Junina é um bagulho engraçado Cê tem que ter atento, tem que ter a atenção Senão os cara te ganha na barraca e cê toma um quentão na orelha E essa diferença vai chegando E na Festa Junina uns quentão eu tô tomando em uns vins Eu fico bem calmin E tem as QMS que dá pra você encostar com os menininhos, tá ligado? Esse que é o bagulho, mas a vida cresce e às vezes ela mesmo nos dá um tapa A diferença é que na festa eles gritam, ó a cobra Nós aqui fora trampo e grita, ó o rapa Fica ligado parceiro, agora essa é a proposta Hoje nesse freestyle você vai ver sua derrota Vai ver sua derrota Não tô de brincadeira, eu vou comemorar minha derrota Pulando em cima da fogueira Agora eu joga o respiro, eu sou o MC nesse freestyle Agora eu vou rimando, você vai cair aqui Acabo com você nesse proceder Nesse freestyle você não vai vencer, não vai vencendo Vou nesse freestyle destraçalhando, acabo é com você Eu vou te amassando, é festa junina agora nesse freestyle e nessa nação Eu ganho o nacional e vai ter comemoração, vai ter comemoração Agora pode pá Festa junina, mano, eu vou arregaçar Agora nesse freestyle eu tenho dicção Eu mando na festa junina e você vai pro chão Plum, 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 plum Primeiro round na casa, certo? Big Mike começou, Eagle terminou E o tema foi festa junina, mano Quem dissertou mais da hora sobre o tema Leva o primeiro e com vocês aí, um minuto Votação na tela As nós inscritos aí Big Mike com a galera de casa Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Big Mike Eagle terminou, começa, bora escolher o tema Ó, esse tema aqui, cara, bem da hora de ser falado Preconceito linguístico, mano Tá ligado? Preconceito linguístico, velho Eu acredito, mano, que tem pra ser o preconceito com a forma da pessoa falar O seu sotaque, tá ligado? Tipo, aliás, essa parada mesmo que tá acontecendo aí Que a gente vê nas telinhas da vida Vamo lá, minha família Eagle Dissert sobre preconceito linguístico em 30 segundos, ok? DJ Dunda, sota a nós! Uou, 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 uou 8 mil pessoas online, família! Ah, ah, ah Fica ligado, parceiro Agora eu vou rimando Agora pode pá Nesse rapper, mano, eu vou chegando Agora nesse rapper, nesse tema, mano Aqui vou transformar Eu vou mandando esse rapper Agora é nesse dia Eu vou mandando rapper É só ideologia O tema é preconceito linguístico Eu sou artístico Nesse rapper, mano Acaba nesse prédio Nesse precipício Agora eu preconceito Vou te falar Nesse rapper, mano Agora eu vou falar Agora eu vou falar Agora pode pá Só porque a pessoa fala diferente Não quer dizer que ela não pode rimar Então fica ligado, parceiro Eu nesse free Todo mundo é igual Por isso que nós somos MC Então agora nesse freestyle E nesse dia Nós somos Todo mundo pode falar diferente Mas nós somos juntos Porque nós somos família Plum, 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 plum Eagle Dissertou Agora Big Mike 30 segundos Certo Wow, 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 wow Aí, é isso aí Aí Ah Preconceito linguístico Pra mim é algo estrutural Pois vivemos do país De uma mescla cultural De vários territórios E de vários estados E eu acho que os caras falam Que o outro estado Tá falando errado Não importa o que eu faço Não importa de onde eu sou Se eu falo Oxente Ou se eu falo Uaisô Se eu chamo Guri Ou se eu te chamo de mano O que importa É se a gente tá somando Veio vários preconceitos Que tem preconceito Velado por não Admitir quem mora Em outro estado Mas eu sou da Bahia E nós é da hora Pois cê critica o sotaque Nós controla a casa Que cê mora Aonde você vive O bairro que cê tem Se você vai comprar ou não Uma Mercedes-Benz Que o meu sotaque Não seja um empecilho Que seja sim Uma herança Que eu passe pro meu filho Que ele possa ter Noção da sua raiz Pois se perguntar de onde o sotaque Eu falo que eu que quis Eu sou da Bahia Mas sou gente da gente Assim como eu falo Carai mano Eu também falo Xente Big Mike e Eagle Dissertaram sobre preconceito linguístico E você de casa decide Quem levou esse segundo round Chega com nós Um minuto, hein Pra vocês decidirem Participem, família Galera de casa foi com Big Mike Jurados Três, dois, um Big Mike Próxima fase, satisfação Meu mano, Eagle Valeu, valeu, valeu Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada